Estamos em pleno mar. Todo no espaço, brinca o luar dourado e a borboleta. E as vagas após ele corre, cansa, como tuba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardentias. Constelações, o líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos alíços estreipam num abraço infinito. Azuis, dourados, lágrimas, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente afar das virações marinhas. Veleiro briga e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste saara, os corceis o pó levantam. Galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar, em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz minha brisa. Que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas vagas sem fim boiando a dor. Homens do mar, oh, rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos. Crianças que a pracela acalentara no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai. Deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia. Orquestra. É o mar que ruge pela proa. E o vento, que nas cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavido poeta? Por quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar? Todo cometa, albatróis, albatróis. Águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as garças. Sacode as penas, leviatando o espaço. Albatróis, albatróis, dá-me estas asas. Que importa do nauta o berço, onde é filho, qual o seu lar? Amo a cadência do verso, que lhe ensina o velho mar. Cantai que a morte é divina. Resvala o brigue apolina, como o golfinho veloz. Presa ao mastro da mesena, saudosa bandeira acena. As vagas que deixa após. Do espanhol, as cantilenas, requebradas de longor. Lembram as moças morenas, as andalusas em flor. Da Itália, o filho indolente. Canta a Veneza, adormente, terra de amor e traição. Ou do gofo no regaço. Relembra os versos de taço, junto às lavas do vulcão. O inglês, marinheiro frio, que ao nascer no mar se achou. Porque a Inglaterra é um navio que Deus na mancha ancorou. Rijo em tua pátria as glórias. Lembrando, orgulhoso, histórias de Nelson e de Aboukir. O francês, predestinado, canta os louros do passado e os loureiros do porvir. Os marinheiros helenos, que a vaga Jônia criou. Belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou. Homens que fide a estalhara. Vão cantando em noite clara. Versos que Homero gemeu. Nautas de todas as plagas. Vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Desce do espaço imenso, águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar o humano como o teu mergulhar no brigo invoador. Mas que vejo eu aí, que quadro da amargura. Zé canto funeral. Que tétricas figuras. Que cena infame, viu? Meu Deus, meu Deus, que horror. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue a se banhar. De nid de ferro, se estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas. Magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas. No tubilhão de espectros arrastadas. Em ânsia e mágoa vães. E esse é a orquestra irônica. Estridente. E da onda fantástica a serpente faz dou das espirais. Se o velho arqueja. Se no chão resvala. Ouve em segredo. O chicote estala. E voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia. A multidão faminta a cambaleia. E chora e dança. Ali. Um de raiva delira. Outro enlouquece. Outro que martírios embrutece. Cantando, geme e ri. No entanto. O capitão manda a manobra. E após fitão do sal. Que se desdobra. Tão puro sobre o mar. Desde o fumo. Entre os densos nevoeiros. Vibra e rios. Chicotes marinheiros. Fazem-os mais dançar. E isso é a orquestra irônica. Estridente. E da ronda fantástica. A serpente faz dou das espirais. Qual um sonho tantêxtrico. As sombras voam. Gritos. Ais. Maldições. Prestes ressoam. E esse satanás. Senhor. Deus dos desgraçados. Dizem-me vós, Senhor Deus. Se a loucura, se a verdade. Tanto honrou perante os céus. Ô mar. Por que não apagas com a esponja de tuas vagas. Do teu manto este borrão. Astros, noites, tempestades. Rolai das imensidades. Vorrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados. Que não encontram em vós. Mas que o rica almo da turba. Que excita a fúria do algoz. Quem são? Se a estrela se cala. Se a vaga, a pressa resvala. Como um cúmplice fugaz. Perante a noite confusa. Diziu tu, severa musa. Musa libera e maldai. São os filhos do deserto. Onde a terra esposa a luz. Onde vive em campo aberto. A tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados. Que com os tigres mosqueados. Combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas. Como agarro foi também. Que sedentas ao quebradas. De longe, bem longe, vem. Trazendo com tíbios passos. Os filhos e algemas nos braços. Na alma, lágrimas e fé. Como agarro sofrendo tanto. Que nem um leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá, nas areias infindas das palmeiras no país. Nasceram crianças lindas. Viveram moças gentis. Passa um dia a caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus. Adeus, urbos. Adeus, urbos. Choça do monte. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores. Adeus. Depois, o areal extenso. Depois, o oceano de pó. Depois, no horizonte imenso. Desertos. Desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que sede cai pra não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia. Mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jarguar e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado. E o baque de um corpo ao mar, ontem, plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres pra morrer. Prende-os à mesma corrente. Fé, lúgubre, serpente. Nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança lúgubre coorte ao som do assolte e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ô mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas o teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolaidas em minhas cidades. Desfarrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e cobardia. E deixa-a transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante filha. Meu Deus, meu Deus. Deus, mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Silêncio. Musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança turquida à liberdade. Após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança antes que houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o big mundo. O trilho que Colombo abriu nas vacas como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos areos. Colombo, fecha a porta dos teus mares.